Ministro, vamos agora à Rádio São Francisco AM de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde está Thales Armiliato. Bom dia, Thales. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Thales. A pergunta que a gente quer fazer aqui, diretamente de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, ministro, o senhor falava do programa Luz para Todos. A gente nota que aqui no estado do Rio Grande do Sul, muitas famílias ainda não receberam esse projeto. Tem a visibilidade de mais investimentos para esse projeto nessas pequenas comunidades e ainda o Rio Grande do Sul, em cidades do interior do nosso estado, está realizando projetos voltados às pequenas hidrelétricas, construções de várias pequenas hidrelétricas. Isso é uma das saídas, ministro? Muito obrigado pela oportunidade e um abraço. As perguntas são sempre muito boas. Os nomes é que são muito complicados. Thales Armiliato. Bom dia, Thales. Veja, em todo o Brasil há ainda pessoas que não receberam Luz para Todos, muito poucas pessoas. Essas pessoas são aquelas a que me referi ainda há pouco, que acabaram de solicitar a presença da energia elétrica em suas residências. Antes não o havíamos feito e também aquelas que moram em distritos muito distantes, muito distantes, em que a operação de transporte do material, ou seja, as torres, os cabos, as lâmpadas, é uma operação extremamente difícil. Não há estradas e essas pessoas estão sendo atendidas por último. Isso é natural, é normal. Mas vamos atender a todas. Quanto às pequenas hidrelétricas, nós temos hoje no Brasil cerca de 950 hidrelétricas grandes ou pequenas, ou médias, ou pequenas. As pequenas são chamadas PCHs. São pequenas centrais hidrelétricas. Essas pequenas centrais são complementares do sistema. Elas têm o seu papel, foram estimuladas desde muito tempo, estão sendo construídas no Brasil todo e elas exercem realmente uma função relevante na complementariedade do sistema elétrico brasileiro.